Vamos, Emir. Não, eu não vou. Emir, o que você tá querendo dizer? O que você vai fazer em casa sozinho o dia inteiro? Não vou fazer nada. Eu não vou enquanto minha mãe estiver no hospital. É claro que você vai. Ficar em casa vai te trazer alguma coisa pra mamãe? Não. Tem algo que possamos fazer por ela neste momento? Também não. Pelo menos não vamos perder a aula, Emir. Não interessa, eu não vou. Vamos, Emir. Emir, o Abai vai chegar daqui a pouco. O que eu vou dizer pra ele? Não, Abai, nós mudamos de ideia e não vamos mais pra escola. O que está acontecendo aqui? Já que a minha mãe tá fazendo uma cirurgia, o Emir não quer ir mais pra escola. E o Abai acabou de chegar. Emir, por que você não quer ir à escola? Jelan? Cadê o Emir? Por que não estão prontos? Eu tô pronta, mas tenho que lidar com o Emir, que insiste em não querer ir à escola. E por quê? Até a idade da minha mãe para o hospital estava tudo bem. Depois disso, alguma coisa aconteceu. E ele não sai dali. Que estranho. Vamos, tô pronto. O quê? O que estão esperando? A gente vai se atrasar. Então vamos. Feride, como você fez isso? Precisa me ensinar. Então vamos. Vai, anda logo. Está tudo em ordem. Já vamos entrar em cirurgia. Obrigada, enfermeira. Vai dar tudo certo. Eu vou sobreviver. Não se preocupem. Eu tenho certeza. Eu acredito. Sila, deixe-me dizer uma coisa. Veja, somos todos seres humanos e todos teremos o mesmo fim. Não estou querendo dizer... Não vai ser assim. Mas é claro que não, minha filha. Apenas estou dizendo que, bem, em algum momento eu também vou morrer. Cuide de seus irmãos. Você é a mais velha. Seu pai é velho, mas parece uma criança às vezes. Ele também precisa de cuidados. Eles confiam primeiro em Deus, depois confiam em você e Boran. Tudo bem, mamãe. Ainda não terminei. Cuidem um do outro, você e Boran. Não se esqueça que o seu marido é o maior suporte que você tem neste mundo. Brigas e desentendimentos vão acontecer. Nada deve superar a lealdade de vocês. Lembre-se disso. Ela vai ficar bem. Vai acabar rápido. E quando a gente se der conta, ela já vai até ter saído. Não precisa ficar preocupado. Pai, o que a gente precisa mesmo é ficar bem forte pra ela, tá bom? Existe um ditado. Primeiro a vida, depois o amor. E você precisa estar bem. Para ajudar as pessoas que ama. Isso resume nossa situação. É exatamente isso. Nós precisamos estar bem pra poder ajudar os outros. Pai, o Senhor vai ficar forte, não vai? Às vezes eu me confundo. O que é a vida? O que é a vida? E o que é o amor? Eu e Abed-Ar somos assim, sabe? É impossível eu não me machucar se a ponta de uma faca encosta nela. E o amor? Eu e Abed-Ar somos assim. É impossível eu não me machucar. Eu e a vida? É impossível eu não me machucar. É impossível eu não me machucar. Tchau.